O turismo social do Sesc São Paulo começou com a inauguração da colônia de férias em Bertioga. Surgiu junto a conquistas importantes, como a CLT de 1943, que garantia ao trabalhador férias anuais remuneradas. A colônia de férias Rui Fonseca já apontava o caminho que o turismo do Sesc vem seguindo há 70 anos. Entender que o lazer, o descanso e as viagens são direitos essenciais ao cidadão.